E o nosso assunto de hoje é, posso usar o meu FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no meu financiamento imobiliário? Mas antes de nós entrarmos nesse rico assunto de hoje, roda a nossa vinheta! Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal Você com Seu AP, um canal especializado no programa Casa Verde e Amarela, que é o antigo programa Minha Casa Minha Vida. Neste canal nós falamos tudo, mas tudo com muita transparência, muita honestidade, sobre o melhor programa do governo federal de habitação, que é o Casa Verde e Amarela. Eu sou o Wagner, seu corretor de imóveis e também consultor imobiliário. Hoje, pessoal, nós vamos bater um papo, falar um pouquinho sobre a questão do FGTS. Mas antes da gente começar aí, efetivamente, o nosso vídeo, você que está aqui pela primeira vez, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, senta lá o seu dedo no like, curta os nossos vídeos e compartilhe com o maior número de pessoas, porque você vai trazer essas pessoas à luz daquilo que é realmente comprar um imóvel, o que é entrar num financiamento imobiliário sem fantasmas, sem surpresas, sem problemas, tá bom? Leve este canal para essas pessoas e você vai estar fazendo um bem à humanidade. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar de FGTS, um vídeo curto, mas para esclarecer algumas dúvidas de alguns inscritos. Quando que o FGTS pode ser usado no financiamento imobiliário dentro do programa Casa Verde e Amarela? O FGTS é um valor que você tem, né? Lá que você recebe se você trabalha registrado, CLT, todo mês a empresa vai lá e deposita um X na sua conta e você consegue receber este valor de uma única forma, quando a empresa te demite, ou seja, quando ela faz a tua demissão, você vai poder sacar e receber o seu FGTS. Essa é a única hipótese que você pode sacar o seu FGTS, salvo aí algumas aberturas do governo agora recentemente, de saque aniversário, de saque emergencial do FGTS. Mas vamos falar o que é a regra hoje do FGTS só quando você é demitido do seu trabalho. Se você pedir demissão, o FGTS fica lá parado até você trabalhar de novo num outro emprego e você vai acumulando lá para quando existir a segunda possibilidade, que é aquela que nós vamos falar nesse vídeo, você possa utilizar este valor. Geralmente, chamamos de inativo, né? Quando você não consegue sacar, ele fica lá como inativo. No programa Casa Verde Amarela, pessoal, existe uma regra que às vezes a pessoa confunde um pouco e não entende. É quando a gente fala que tem que ter três anos de trabalho registrado. Primeiro, se você tiver três anos de trabalho registrado, deixando claro nesse vídeo que quando nós falamos em três anos, não é três anos numa empresa, é três anos no total de registros, desde que você começou a trabalhar. Wagner, eu comecei a trabalhar registrado com 18 anos. Trabalhei um ano numa empresa, dois anos na outra, cinco anos na outra, dez anos na outra. Vai somar, se der três anos ou mais, você pode utilizar o seu FGTS para abater da entrada do imóvel, tá? Isso é importante, porque as pessoas que têm às vezes dois anos e nove meses e ela tem lá 20 mil reais de FGTS e quer comprar o imóvel, ela não vai poder utilizar o FGTS na compra do imóvel, porque ela não completou os 36 meses de registro total que a caixa pede de carteira, tá? Então, não é o registro de uma empresa, é o total desde que você começou a trabalhar. Vai contando lá, trabalhei seis meses em uma, um ano na outra, dois meses na outra, deu três anos? Ótimo, você pode utilizar o resíduo, ou seja, o inativo do FGTS que você tem para abater na entrada do seu imóvel. E também, quem tem três anos ou mais, que a gente chama de contribuição, ou seja, de registro em carteira, vai ter um desconto nos juros, tá? Vai ter um desconto ali nos juros anual que você vai ter ali do programa. Então, geralmente, se os juros for 4,50, 5, 6, você vai ter um desconto nesses juros, um percentual de desconto, e ali, conforme a análise, a gente passa para você esse percentual. Wagner, eu não tenho três anos de contribuição, eu queria saber se eu posso participar do programa. Pode participar, você só não vai ter o desconto dos juros, né, que as pessoas que têm três anos ou mais de contribuição têm direito, e você não vai poder usar o seu FGTS na entrada. Geralmente, pessoal, no programa Casa Verde e Amarela, não tem imóvel pronto, é muito raro ter pronto, porque se tiver imóvel pronto, a pessoa tem que, obrigatoriamente, ter uma entrada ali à vista, né? Então, o que acontece? Como tem o prazo de construção, se você não tiver os três anos de FGTS, por mais que você não consiga utilizá-lo na entrada do imóvel, quando você receber o imóvel, provavelmente você já deva ter completado os três anos, e você vai poder utilizar este saldo de FGTS na amortização do seu imóvel. Por quê? Pegou a chave, depois de dois anos, você pode usar o saldo de FGTS para amortizar o seu financiamento. Então, de dois em dois anos, você pode utilizar. Só não poderá utilizar, caso não tenha três anos ou mais, na entrada do imóvel, que seria na hora que você for fazer o seu financiamento. Wagner, o que você me aconselha? Eu tenho dois anos e dez meses. O meu conselho, se você tiver um valor muito bom de FGTS, espera aí os dois meses para completar os três anos, e aí faz o seu financiamento, tá? Dois meses é muito pouco, passa muito rápido. Agora, se você só tem um ano de registro, são dois anos que você vai ter que esperar mais, aí faz agora, faz lá o cenário, vê se fica legal, se a entrada dá para parcelar, enfim, tudo é uma questão de análise. Deu certo? Dá esse passo, toma essa decisão e realize esse sonho na sua vida, tá bom? Comprar o primeiro imóvel hoje dentro do programa Casa Verde e Amarela é muito vantajoso, pessoal. Se você tem dúvida, está assistindo esse vídeo hoje, poxa, eu quero comprar imóvel e não sei por onde começar, você já está começando certo assistindo esse vídeo. Hoje a Você com seu AP é uma das maiores e melhores empresas, na verdade é uma única empresa exclusiva que faz hoje só Casa Verde e Amarela, e nós temos um sistema de análise que nenhuma outra tem, que é o quê? A pré-análise de perfil e viabilidade, análise documental antes de envio para a Caixa Econômica Federal, envio de imóveis para você escolher, e depois a nossa mesa presencial, nosso encontro presencial, para fazer fluxo de pagamento e explicar todo o programa para você, para te deixar bastante seguro, te dando esse suporte de informação. Então nós somos a única empresa que fazemos isso gratuitamente, não cobramos nada, se houver uma venda, seremos remunerados como corretores, como imobiliária, se não houver a venda, não tem problema, porque sabemos que pelo atendimento que nós vamos prestar a você, quando você decidir pela compra, vai nos procurar. Então, pessoal, esteja com os melhores, esteja com aqueles que vão te dar suporte, não é aquele que vai fazer a venda e sai correndo e nunca mais falar com você, aqueles que vão te acompanhar até você pegar a chave do seu imóvel, tá bom? Meus telefones estão aí, os nossos telefones, rede social, entre em contato conosco, quer comprar o primeiro imóvel e não sabe nada sobre o programa Casa Verde e Amarela, assista aos nossos vídeos e me procure que eu vou ter imenso prazer, imensa alegria em participar deste sonho com você com toda a segurança, honestidade, informação e todo o suporte que você precisa, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.